Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão, tudo bem? Gente, aqui, estou aqui em Arauama, estou numa volta aqui Estou gravando vocês, eu vim de Iguaba, se você ainda não viu o vídeo lá em Iguaba Que eu cheguei em Arauama, assisto o vídeo Se você ainda não viu o antepenúltimo vídeo Que eu gravei em Unamá vindo pra cá, de Barra Unamá vindo pra cá Veja Gente, aqui Estou aqui em Arauama, vou dar uma volta Mostrando pra vocês todos Semana, se você gostou desse vídeo Semana, se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Diga o que você achar, se inscreva no canal, deixe seu comentário Diga o que você achar desse vídeo Clique no like, gente Se inscreva, se você quiser, porque nesse canal Tem vídeo de manutena de celular, tem vídeo de rolês, mas tem vários tipos de vídeo Tem muito vídeo legal no canal Tem mais de 160 vídeos Aqui no meu canal tem vídeo no Rio de Janeiro Eu tenho vídeo rodando no Espírito Santo Cachorra do Tamir no Espírito Santo Vídeo na cidade do Rio de Janeiro Tem vídeo na cidade de Campos Tem vídeo na... Tem muito vídeo de Macaia Muitos vídeos de Ribeiro Muitos vídeos de Cabo Frio Tem alguns... Tem uns dois ou três vídeos em... É... Manda aqui local Tem um vídeo em... Búzios também Tem um vídeo muito local, gente São mais de 160 vídeos Então, gente, se você não viu Veja os vídeos do canal Que tá muito legal, gente Deveja a ver Tchau 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 E aí Tchau 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 Vamos lá. 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 Olha o dom atacadista E aí A gente já tá cadando aqui, já é o terceiro A ameaça A gente já tá cadando A gente já tá cadando A gente só tem um, tem que ter mais um É, eu ando pra lá A gente já tá cadando 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 A gente já cadando A gente já cadando A gente já cadando Cultural Se levanta lá, pegar a beirada da lagoa, o que que você acha? Melhor Aqui é contra a porta Você não quer se... Você não quer entrar por lá ou quer entrar por aqui? Conta por aí Ô mano, não quer segurar e gravar pra mim Porque eu tô cansado de tanto segurar a celular Tem que gravar tudo, né? Aquele chobinha, saia na rua de reação da nossa tela É Vamos pra lá aí, vamos pra lá Vem cá, rua Chegou, você tá rascado Gente, o vídeo foi esse No final do vídeo, lá na lagoa, gente A gente foi levar a água pra vocês e depois eu finalizo o vídeo Aqui, gente, ó A água de Alampão, que é 21, indo pra 22 minutos de vídeo Então, vou até o que eu tô de tênis, né? Agora, lá queipia Não vou nada Gente, a água é isso aí, gente A água de Alampão Mas, gente, mas só lembrando Se você não é inscrito, gente Se inscreve no canal, deixe seu comentário Diga o que você achar do vídeo Se inscreve se você recebeu os próximos conteúdos de celular no canal Que vai sair no canal Vai sair muita coisa agora em 2024 É o primeiro de janeiro ainda Ainda tem 365 dias De vídeos ainda pra sair no canal Lógico, eu não faço conteúdo todo dia Mas eu tento fazer o máximo possível Gente, é isso, gente Eu amo finalizar o vídeo por aqui Um abraço, gente Fique com Deus Tchau